Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, esta aqui é uma Chevrolet S10 Colina, 2.8 turbo diesel 4x4, ano 2011, eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês. Este carro é a versão a diesel, dá uma olhada aqui, esta aqui é a versão denominada como Colina, dá uma olhada na lateral do carro, o carro é muito novo, 2.8 turbo diesel, 140 cavalos, vou mostrar a parte interna aqui para vocês. O carro contém travas elétricas, vou entrar aqui para ver os detalhes da parte interna, aqui os comandos do ar condicionado, bem tradicionais da S10, aqui os comandos do 4x4, sendo 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. Este carro vem com acabamento inteiramente em tecido, este carro é ano 2011, vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês, uma boa amplitude, este carro é bem legal porque esta parte de encosto dos bancos é um pouco reclinada para trás, te dá uma angulação. Então você tem um espaço maior entre eixo e um espaço maior para acomodar os passageiros. Esta aqui é uma S10 4x4, 2.8 turbo diesel, 140 cavalos, com câmbio de 5 velocidades e monstruosos 34,7 kg de torque. Esta aqui também tem um tanque de 80 litros de diesel, que faz uma autonomia de 12 km por litro, 15 km por litro na estrada. Este carro está à venda aqui na Classificarros, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19 3243-6665 e acesse o nosso site, você de carro.com e tire as suas dúvidas com um de nossos consultores sobre troca e financiamentos. Esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.